Música Oi gente, hoje eu estou aqui pra falar de um produtinho que eu estou apaixonada que é a Ash daqui, mesma linha, duas cores diferentes que é o Too Faced Melted Liquified Longwear Lipstick e eu tenho aí duas cores, o Melted Berry que é mais escuro e o Melted Chuala e se você quiser ver as fotos, assim, ali mais de partinho é só você clicar no post do blog que vai estar aqui no box de informações e esse produto eu comprei em novembro, na Sephora eu e a Thais, a gente estava lá na fila, né e aí tinha aquelas coisas em miniatura, que são 150 milhões é impossível você não pegar mais nada ou quase, né e eu e a Thais, a gente acabou pegando é um kitzinho da Too Faced que vem dois dessa cor, do normal e dois metalizados então eu vou fazer a resenha primeiro dos normais e depois a gente faz a resenha dos metalizados e eu dei 5ml de produto, cada um não é o tamanho full size e a gente pagou 25 dólares pela caixinha com os quatro e eu não sei quanto falando aqui no Brasil eu vou tentar pesquisar e ver qual que está o preço da versão normal e vou deixar aqui embaixo aparecendo agora e eu escutei falar muito bem a respeito desse produto e ele realmente é essa Coca-Cola toda a duração dele é incrível a pigmentação dele também é super boa e outra coisa que eu nunca tinha visto um aplicador desse jeito por ele ser um batom líquido ele já... os batons... outros batons líquidos que eu já testei a aplicação dele é mais fácil mas esse aplicador assim, tipo, pisnaga com a... com a esponjinha gente, eu me sinto no controle da aplicação e pra mim eu acho muito mais fácil do que os aplicadores, tipo, de... tipo, de gloss ou também o aplicador de... o aplicador não, né? o batom na bala mesmo e a questão é que eu gosto muito de batom líquido e esses aqui acho que são os melhores que eu já testei até agora eu também gosto muito dos da NYX se vocês querem ver a resenha, tem aqui no canal e... mas esses aqui também são muito, muito bons eu sou apaixonada por eles e é isso que eu tinha pra falar desse produto eu espero que vocês tenham gostado da resenha se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei se inscrevam no canal se ainda não são inscritos um beijo, até o próximo vídeo tchau!